Música 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 É verdade sim Capitão O papai recebeu um comunicado falando nele E perfeitamente conservado Música Música Esse é Charles Sanderson MacLock Geólogo do governo O senhor já sabe onde o Tigre está? Sim mas é longe daqui Música Música Não seria gostado se o Tigre estivesse vivo em vez de morto? Isso é totalmente impossível Música 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 Como é que vai ser para tirá-los daí? Ainda não sei, Bob, porque é difícil. Eu quero mantê-los o mais conservados possível. O frio ajuda muito. Isso é mais do que eu esperava, professor. Dois dentes de sabre. Quer pegar o equipamento, Charles? Está com raiva deles, King Boyle? Não precisa ficar com medo. Eles não vão ferir a gente. Falta muito? Já estamos acabando. Agora falta pouco. Eu vou ficar por aqui enquanto vocês dormem. Podem ficar descansados. E se houver novidade, eu não me esqueço de chamar vocês. Está certo. Muito obrigado. Deixe comigo. Nunca vi dentes de sabre antes, mas que são bonitos são. Podem dormir tranquilos. Fungiram. Fungiram. Eu acho que dormi em pé. E pensei que era um pesatelo. Isso vai contra as teorias científicas, professor? Pode me emprestar um riff? Lógico. Eu tenho um verdadeiro arsenal aqui. Pois vamos começar a guerra. Olha, a culpa foi minha. Agora essas feras podem devorar todos os animais dessa região. O senhor pelo menos deve levar alguém que conheça a área. Isso mesmo. Todo mundo se perde por aqui e nunca mais é achado. Eu também vou, professor. Dá com ele, papai. Eu vou levar o chá. Mas o combe fica aqui. Quando me aproximar dos tigres, tem de ser escondido. Eu acho bom avisar todas as aldeias e os postos comerciais. Está certo. Vamos, Charles. Uma caçada, papai. É o que espero, meu filho. É o que espero. Ele dizia ter levado o combe. Já recebi notícias de que os tigres invadiram uma aldeia. Eu espero que seu pai ache os dois. Ele fez uma bobagem. Vamos achar um papai, Kun. Porque eu acho que ele vai ter problemas. Bem, você vem comigo ou não vem? Eu vou lá dentro para espantá-los. Lá pela outra entrada. Nós vamos tentar tirá-los da caverna. Vocês entenderam? Está muito bem, mas eu vou na frente. E eu já conheço esse ambiente de gelo e frio. Não, Charles. O problema é meu porque a culpa é toda minha. Cadê o meu pai? Vamos, King Kong. Não se aproxime da caverna, Bob. O kundi vai pegar aqueles tigres. Aconteceu alguma coisa. Espere aqui até sabermos exatamente o que foi. Papai. Bob. Você está me ouvindo? Sim, papai. E você está bem? Preste bem atenção. Não penetre na caverna. Não faça ruídos fortes. O teto pode cair a qualquer momento devido a vibrações sonoras. Você pode sair daí? Uma coisa eu posso fazer, meu filho. Eu vou disparar contra um dos tigres. Mas aí o outro vai atacar você. Mas tem de ser assim. Mesmo que o teto caia, mas pelo menos eu acabo com os tigres. Afaste-se da caverna, Bob. Para trás, kundi. Recue. Eu espero que os tigres saiam primeiro. Mas tenha cuidado, porque pode ser o papai. Eu espero que os tigres saiam. Parece até uma festa de guerra. E isso é muito raro. Só fazem isso para alguém muito corajoso mesmo. Filha, Korn. Ele é tão tímido. Filha, Korn. Não falta mais nada. Puxa. Filha, Korn.